Cumprimento toda a mesa, cumprimento os professores em nome da professora Renata, cumprimento os alunos em nome da Mariana, aniversariante do dia, e cumprimento os pais em nome do Valves e da Mercedes, que representam plenamente a satisfação dos pais nesta noite. Eu quero dizer que a gente encerra hoje um ciclo de seis semanas consecutivas de formatura. E é muito bom poder participar desse momento mágico na vida dos jovens de Frutal, da nossa região, e em especial da nossa querida Itapají, que é aqui presente. Quando? Até pouco tempo, esse momento era impossível de se imaginar. E a gente participa de cada formatura e pode perceber na vida de cada jovem a transformação. A transformação em busca de um sonho que se realiza hoje, mas de um sonho maior, que é ter o seu sucesso. Eu estou aqui para desejar a vocês que tenham todo o sucesso, que sejam vitoriosos nesta nova produção. Nós moramos numa região que desenvolveu muito o setor sucro-alpoleiro, e a gente espera que vocês possam se realizar profissionalmente. E quero cumprimentar os professores, porque foram responsáveis para que fosse hoje a realização desse sonho. A vocês, educadores, que vieram para transformar o mundo, porque através dos professores, passam todas as profissões. Parabéns, vocês são agentes transformadores do mundo. E a UENRI hoje conta com um corpo docente extremamente comprometido com a educação. Doutor Ronaldo Wilson, muito obrigada pelo que o senhor tem feito e o que o senhor ainda fará pela educação de frutal. Nós sabemos que esse espaço que hoje nós estamos, ele é um espaço de transformar a vida do cidadão. E eu sei que através do seu trabalho, do deputado Nárcio, do deputado Zemaia, do Itel Brando, da Dona Maria Gisela Cega, da Lídia Quintela, do Adalberto Queiroz, que cedeu esse espaço, do nosso ex-governador Aécio Neves, e do nosso governador Anastasia, poder ocupar esse espaço estadualizado, onde as portas estão abertas para o Brasil, realmente é de dar inveja a qualquer cidade. E Deus me deu essa graça, como prefeita, de poder vivenciar esse momento, onde nós participamos de mais uma formatura. Doutor Ronaldo Wilson, as pessoas só são criticadas quando elas trabalham. Se elas não trabalharem, não tem motivo para a crítica e para a cobrança. E eu quero dizer ao senhor, que mesmo que cobrado, eu sei da sua luta, do seu desejo, do seu anseio, por fazer cada dia mais pela educação, não só de frutal, mas do nosso país. leve a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso saber de que as pessoas especiais ajudam a transformar as vidas das nossas pessoas. Jovens, cheias de projetos, cheias de esperança. Muito obrigada. 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 Obrigada.